Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o sal E hoje eu estou aqui pra jogar, na verdade testar as versões aqui, as versões antigas aí de Subway Surf Aí a gente vai dar umas notas, vai avaliar pra ver se é legal, né? Então é isso gente, roda a vinheta! Galera, bora começar aí pelos Subway Surfers aí, normalzão, é, aí a gente vai testar, a gente vai testar aí o jogo aí, tentando fazer no coin galera Nesses, é, nessas versões antigas aí, né? Mas primeiro vamos jogar o Subway Surfers normal aí, só pra relembrar Precisa ficar com a cabeça bugada, né? Eu vou pegar uma moeda, mas tudo bem, só pra vocês relembrar aqui do Subway Surfers Aí galera, isso é normalzão, agora galera, a gente vai ir pra outra versão Ok galera, agora bora pra essa versão aqui, de São Petersburgo, eu acho que é isso E olha essa música É, quase igual a normalzão, o normal, né? Mas bora começar, no... Olha isso aqui galera, só que dá pra fazer burla, ó Não dá pra fazer burla aqui galera Esse daqui é a versão antiga, então praticamente nem tinha no coin na época Ó, não dá pra fazer as burla, não dá pra subir no... Aí nos negócios galera Ó, tá vendo? Não dá Mas... Mas... Eu gostei muito do... Da... Da textura aqui Do design aqui Do... Negócio E aí galera, eu gostei bastante desse daqui galera Esse daqui eu vou dar nota Nota 6 galera Por causa que não dá pra fazer as burla É, nota 6 galera Galera, agora bora pra outra versão Beleza galera Vamos vir agora neste Subway Surfzinho aqui Esse daqui é antigão galera É antigão Vamos esperar carregar aí galera Mas ele é bem antigo, por falar a verdade Tipo, na capa do... Do... Do jogo já dá pra ver que é antigo galera Ó, esse daqui é de Singapur Eu acho que é isso que fala NU O que é isso? Será que dá pra fazer burla? Ah, vamos aprender ainda Cara Tá Galera Ficava repetindo isso várias vezes Dá pra até bater o recorde de nocoin galera Sabia? É galera Se vai morrer, vai morrer Dá pra você fazer o recorde de nocoin Tá Gostei do designzinho desse game Peraí galera Eu pausei aqui Beleza galera Voltei pra... Eu tinha que resolver um probleminha ali Tá Bora tentar fazer burla Eu acho que não Ainda não existia nocoin Ui Susto Susto Uh É galera Se isso aqui Eu acho que vou dar nota 4 Nota 4 Meio antigão Mas Nota 4 aí galera Vou só dar mais uma jogadinha aqui Talvez eu mude de ideia Hum É Nota 4 mesmo Nota 4 Não Nota 5 Vai Nota 5 Gostei Tá galera Agora bora pra outra versão Aí galera Agora tamo nesse daqui Nem tinha música também Ó Não tem Não tinha som Agora tem Não tava tendo som galera Né Mudou hein É galera Parece que todos Não dá pra fazer aquela burlinha De subir no trem Nem esse daqui Ó Galera Tudo aqui é legalzinho Também Não diferencia muito dos outros Não Só muda o design É galera Isso pra mim Só muda o design mesmo E não muda muito os outros Não Por causa que Nenhum Quase nenhum Dez dá pra fazer burla Galera Ó Pega a moeda Do mesmo jeito Ó Quer ver Aqui ó Não dá pra fazer burla Tá vendo É galera Isso daqui Nota 4 Não Nota 6 Nota 6 Nota 5 Gostei bastante Desse daqui Né Mas Não muda quase nada Dos outros Galera Mas Então bora pra outra versão Ó Galera Tem esse daqui também Que é o Moonbat Moonbat Não sei É Então bora começar aqui Ah Esse daqui a gente já testou Né galera Não Acho que a gente não testou Esse ainda Mas ó Galera Tá vendo A musiquinha A musiquinha Tava de faraó Essas coisas Acho que a gente já testou Isso daqui Editor Bota o replay O editor Sou eu mesmo Nem tem como Dar replay Né Ó galera Acho que a gente já testou Esse aqui Galera Bem daorinha Também Da nota 5 Nota 5 Não dá Fazer burla Também Não dá Não dá Bora pra outra versão Nananana Nananana Isso Não pausei não É galera Foram to Essas foram todas as versões Esse aqui é o Subway Surfers Normal Mas galera Se vocês gostaram Desse vídeo Já não esqueço De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E comentar Alguma coisinha Nos comentários Agora É E a palavrinha De hoje Que eu quero que vocês Digitem nos comentários Vai ser É Subway Surfers Subway Surfers A palavra de hoje Vai ser Subway Surfers Tá galera É Vocês viram aí Que mudou muito Aí a jogatina Tipo Não dava pra fazer burla É Era meio As Qual que é mesmo A Design Era bem diferente Ali Né galera Design bem diferente Bem diferente Também Galera Tipo Tinha música Era de faraó Outros Tipo Bem estranhos Assim Pra falar a verdade Galera Esse foi o vídeo Galera Espero que vocês Sejam gostados E galera Vai ter É Hoje eu vou lançar Outro vídeo Aí Vai aparecer Aí nos cards Aí pra vocês Ok galera É Vai ser Pra mostrar O meu tempo Lá Do Que eu fiz Do Subway Surfers Do Outro vídeo Lá De Subway Surfers Galera Mas é isso Galera É Não vou dar Muito spoiler Do outro vídeo Não Vocês vão ter Que ir lá Ver Mas Enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Terem gostado É Então Valeu Falou Fui Roda Vieta Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto